Música Haverá um dia que você não haverá de ser feliz Sentirão é sensível, encher sem desejar como antes sempre quis Você vai rir sem perceber felicidade, só questão de ser Quando chover, deixar rolar pra receber o sol quando voltar Lembrar os dias que você deixou passar sem ser a luz Se chorar, chorar não, porque os dias vão pra nunca mais Melhor viver também, porra no lugar Tenho sombria pra você, chorar sombria também E eu vou dançar, dançar na chuva quando vem Melhor viver também, porra no lugar Tenho sombria pra você, chorar sombria também E dançar, dançar na chuva quando a chuva vem Essas coisas pesam mais do que a gente achar que pode aguentar Nessa hora fica firme, pois por isso algo vai passar Você vai rir sem perceber Quem me sinta, só questão de ser Quando chover, deixar rolar Pra receber o sol quando voltar Melhor viver também, porra no lugar Tenho sombria pra você, chorar sombria também E eu vou dançar, dançar na chuva quando a chuva vem Melhor viver também, porra no lugar Tenho sombria pra você, chorar sombria também Melhor viver também, porra no lugar E eu vou dançar, dançar na chuva quando a chuva vem